Oi pessoal, novamente eu aqui mostrando pra vocês o cuidado com essas mulheres que Deus me deu. São três mulheres, né? A Eila, a Sara e a Rebeca. E eu cuido com muito amor, com muito carinho das minhas princesas, amo demais. E são os meus tesouros. E hoje, sexta-feira, quero compartilhar com vocês a nossa rotina. E tá muito legal esse vídeo, vocês vão se surpreender. Acordei as princesas, já peguei a Sarinha pra tomar banho. Porque hoje é dia de lavar o cabelo, gente. Já tem uns dias que não lavou o cabelo. Joguei a toalha, já vou pegar pra dar o banho e vocês vão acompanhar eu lavando o cabelo dessa princesa. Gente, olha o tanto de cabelo que a Sarinha tem. E olha o tamanho, gente. Olha o tamanho desse cabelo. Vocês viram aqui, há um tempo atrás, que a gente decidiu cortar o cabelo da Sarinha pelo tamanho, né? E já tá enorme de novo. E estamos até pensando em cortar novamente. O que vocês acham? E aí, cortamos ou não novamente o cabelo dessa princesa? Vocês vão ver o tamanho aí conforme eu vou penteando. Olha só. A água tá quentinha. Decidi lavar o cabelo dela aqui na banheira pra poder mostrar pra vocês. O creme que eu tô usando hoje é um creme do Boticário. Muito bom. Vou passar o shampoo pra poder lavar o cabelinho dela. Gente, vocês perceberam que só molhar, os cachos dela já definem. Olha só. Essa é a parte que a Sara mais gosta. A parte do shampoo que a gente fica fazendo cafunézinho na cabeça dela e ela falta cochilar, gente. Olha só. Fecha o olhinho e ali ela vai, ó. Se deixar, ela até cochila. Olha só. Gente, só com o shampoo e os cachos já estão praticamente definidos. Olha só. É muito lindo esse cabelo, gente. E olha a quantidade de cabelo. Olha o volume de cabelo que a Sarinha tem. Depois do shampoo, vou passar o condicionador. Esse condicionador é muito bom. É o condicionador que a Eila usa. Mas eu passei na Sarinha. Ele é muito macio. Deixa o cabelo dela muito macio. Né? Não embaraça tanto. E eu passo mecha por mecha, como vocês estão vendo, pra facilitar, né, a penetração do creme no cabelo da Sarinha e até o couro cabeludo dela. E da mesma forma que eu passo mecha por mecha o creme, o condicionador, eu também passo a escova mecha por mecha pra não poder machucar a cabecinha dela. Gente, olha isso. Olha só. Só passei o shampoo, agora o condicionador. E parece que já tá lavado, né, gente? Parece que já tá penteado. Os cachos são perfeitos. Realmente. Vou começar a pentear agora, como eu falei, mecha por mecha. E aí é que a coisa vai ficar mais bonita ainda. Ó. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu consegui ser um pai mesmo, de verdade, né? Quem diria eu, um pai, de verdade, cuidando das minhas princesas, com toda essa dedicação. Tem hora que eu fico assistindo os vídeos aqui, gente, e eu fico pensando, né, gente? Olha só o que eu me tornei mesmo. O pai que eu sempre quis. Dar amor, dar carinho pras minhas princesas. E é isso aí. Vocês já sabem que eu não tive pai, então, como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu tento ser pra elas o que eu gostaria que um pai fosse pra mim. E aí tá o cabelo. Olha o tamanho. Olha o tamanho, gente. E, ó, os cachos. Olha os cachinhos. Gente, não. É muito perfeito. Vocês sabiam que meu cabelo era assim também, gente? Agora eu tô ficando careca, mas meu cabelo era assim também. Já deixei meu cabelo crescer até o ombro. E era exatamente desse jeitinho aí. Mas agora eu tô ficando careca. Alguém me ajuda. Eita. Olha só, que linda. Que linda que ficou nossa princesa. Pronto, cabelo lavado. Agora é hora de arrumar. E hoje, sexta-feira, gente, não vamos de uniforme pra escola. Hoje foi liberado e sem uniforme. Tinha que pegar uma roupinha de algum personagem pra ir pra escola hoje. E hoje a Sarinha decidiu ir de gatinha pra escola. E eu vou mostrar pra vocês aqui a roupinha dela. Olha só. Muito linda a roupinha dela. Tem uma tiarinha com as orelhinhas da gatinha, ó. E ela vai ficar perfeita. Observa bem. Vou fazer uma mágica pra vocês verem agora. Peguei a roupinha. Vou colocar por debaixo da toalha. E em 3, 2, 1... Essa toalha vai desaparecer e ela já vai estar vestida. Quer ver? Olha só a mágica pra vocês. 3, 2, 1... Ah, ficou muito linda. Olha só o charme. Olha o charme. Gente, agora foi engraçado. Na hora de colocar a tiara, eu quase derrubei a Sarinha pra trás. Ela disse, pai, vai me derrubar, ó. Quer ver? Fico olhando pra vocês verem. Eita, quase foi. Botou a língua pra fora. Botou a língua pra fora. Cabelo perfeito. Olha as perninhas levantando, gente, ó. Oi, uma vez. Duas. Quase caiu. Tava difícil de colocar essa tiara. Muito cabelo, muito volumoso. A tiara subia demais. Ó, tá subindo. A sala tá subindo, pai. Não tá dando certo. Eu fui lá de novo pra poder ajeitar. Pra deixar ela bem linda. Bem maravilhosa. Pra poder ir pra escola hoje. E... Dizem aqui se não ficou linda. Gente, é linda demais. É muita perfeição. Muita perfeição. É muito gostosa a nossa sarinha, gente. E aí, levei ela pra sala pra dar o almoço dela. Um filezinho de tilápia. Com arroz e um caldinho de feijão. Que ela ama muito. E agora, como o gato gosta de comer peixe. Olha aí a gatinha. Comendo o peixinho dela pra ir pra escola. De barriguinha cheia. É muito linda demais. É isso aí. Enquanto ela tava almoçando. Eu fui na minha geladeira pegar o meu litro de açaí. Açaí do Pará. Uma barra que não falta aqui em casa, gente. Não falta. O açaí aqui só falta se não tiver lá pra vender. Mas não falta porque todo mundo aqui ama açaí. Vocês já viram a sarinha. Ela ama açaí. Nós somos paraense. E o açaí pra nós é algo muito bom. Faz parte da nossa alimentação. E depois que eu coloquei ele no micro-ondas. 5 minutos e 27 segundos. É o suficiente pra ele ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu pego todo ele depois de ter quebrado com a faquinha aí dentro dessa vasilha. Eu coloco todo o açaí no liquidificador. Pra eu poder bater ele. E vocês vão ver a consistência que ele fica, ó. Acabei de colocar tudo dentro do liquidificador. Agora eu vou bater ele. Vocês vão ver. Eu coloco açúcar. Não mostrei colocando aqui. Mas eu coloco açúcar. Já pra ele ficar doce. Porque ele é puro. E olha só como ele ficou bem cremoso, gente. Eu gosto um pouquinho mais líquido. Mas as minas gostam um pouquinho mais cremoso, assim. Mais pastoso. Então, bati. Fui levar pra princesa. Porque o açaí pra ela é... Não pode. É indispensável. O açaí tem que ter aqui em casa. Ela e a Rebeca amam o açaí. Tem alguns vídeos da Rebeca bem pequenininha. Se lambuzando com o açaí. E não poderia faltar nesse vídeo o açaí. Enquanto a açaí estava almoçando, tomando açaí. A Rebeca pediu bolo antes de tomar banho e de almoçar. Eu dei um pedacinho de bolo pra ela. E quando ela terminou, foi a hora de dar banho e lavar o cabelo dessa princesa. Peguei. Joguei na cama. E detalhe, gente. Elas acham isso muito divertido. Elas gostam demais disso tudo. É por isso que eu faço. Por isso que eu amo. Coloquei. E vou tirar a roupinha. Rapaz, tirei muito rápido. Vocês viram? Tirei rápido demais. Nossa. Gente, aqui é muita eficácia. Presta atenção. Tirei da cama. Já vou levar pra bacia. Ali na bacia. E o cabelo da Rebeca. Gente, é muito cacheado também. Os cachinhos é um pouquinho mais do que o da Sarinha. Olha só. Não sei se é porque ainda está pequeno. Mas olha esses cabelos, gente. Mas vocês vão perceber que da mesma forma. É só molhar. Que eles já começam a definir por si só. Os cachinhos, ó. Peguei. Eu passei já o shampoo. Tirei. Não mostrei aqui, mas eu passei o shampoo. Não. Esse é o shampoo. Isso. Vou passar o shampoozinho. Tá certo. Passando o shampoo pra vocês. Olha só. E o cabelinho dela, gente. Ó. É pequenininho. Uma mãozinha de shampoo já é o suficiente. Tirei o shampoo. Agora eu vou colocar o condicionador. E percebam que os cachinhos da Rebeca também já vão se definindo, ó. Sem pentear. Só mesmo com o condicionador, com o shampoo. Os cachinhos já estão praticamente todos definidos, gente. E assim como o da Sarinha, eu vou penteando mecha por mecha, pra não doer também a cabeça da princesa, não embaraçar. E olha esse resultado. Penteei e ficou maravilhoso. Olha os cachinhos de ouro dela. De ouro não, porque não é dourado, né? Mas é os cachinhos de riqueza de papai. Tirei da água. Vamos levar pra cama. E também tem mágica na hora de colocar a roupa da Bebeca. Ó. Ela é muito linda, gente. Fala a verdade. Olha só. E são a minha cara. Todas duas. Não tem como negar. Vai ter alguém que vai dizer que é a cara da mãe, mas não tem como esconder. Isso é a minha cara. Vocês viram a roupinha dela? Um vestidinho, porque ela não tinha nenhuma assim personalizada, mas a gente colocou um vestidinho na Rebeca com um bode por baixo. Muito lindo. Olha só. Vou colocar por debaixo da toalha. Igual eu fiz o da Sarinha. E elas ficam tudo felizes, ó. Elas ficam alegres com tudo isso. Pra elas é diversão, ó. Coloquei a roupinha de baixo. E no 3, 2, 1, vou puxar e tá pronta também a nossa princesa. A alegria dela, gente. Meu Deus, eu amo tudo isso. Olha só. Ver a alegria das minhas filhas é a coisa mais importante da minha família. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho na Terra. Não sei quanto tempo de vida elas têm. Mas, enfim. Foi isso o nosso dia. Chegou a hora de ir pra escola. Divirta-se com a sua família. Torne os seus dias melhores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui. Aperte aí no botãozinho de compartilhar. Compartilha esse vídeo. Curta esse vídeo. E que Deus abençoe muito a sua família. Um beijo. Um beijo. Obrigado.